Ainda falando do Paraná, vamos relembrar aqui hoje na Vila Capanema, Paraná e Cruzeiro, Cruzeiro e Paraná relembrando o jogo de 2007 na mesma Vila Capanema e o Paraná já naquela oportunidade com dificuldades mas tinha a estrela do artilheiro do campeonato, o Josiel, que marcou duas vezes, né? Saiu atrás do marcador por duas oportunidades, o Paraná Clube contra a Raposa mas quem tinha Josiel estava garantido pelo menos no ataque, né? Infelizmente o Paraná vacilou muito no seu setor defensivo e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão naquele ano mas o ataque para a Nissa funcionou bem, principalmente com o Josiel, que terminou a temporada como o artilheiro do campeonato brasileiro com a camisa do Tricolor Quero relembrar aqui, ó, o jogo do Botafogo contra o Atlético no Rio onde o Atlético fez bonito, né? Aí a gente está falando do time de 2001 e também está falando do time de 2004 2001 com o Souza, marcando esse golaço de falta Alex Mineiro, Kleber, Ilan, Adalto, Kleberson, Oxaropinho, Adriano, Gabiru e tantas outras feras e em 2004 vocês já já vão acompanhar um golaço do Washington o coração valente, artilheiro do campeonato brasileiro daquele ano artilheiro do time vice-campeão brasileiro eram outras épocas, épocas que deixaram saudades para o torcedor atleticano épocas que não voltam mais, principalmente com esta forma de pensar da atual administração rubro-negra, né? Obrigado. Obrigado.